A Gaita Velha A Gaita Velha A Gaita Velha que veio da boçoroca E esta gaita ronca mais do que tá tudo dentro da toca A Gaita Velha que só faz fono-fom-fom Minha moçada toda grita, isto é que é gaiteiro bom A Gaita Velha que só faz fono-fom-fom Minha moçada toda grita, isto é que é gaiteiro bom E o gaiteiro puxa o fole dele gaita A Gaita Velha que veio da boçoroca Vejam só como ela toca, vejam só como ela toca A Gaita Velha que veio da boçoroca E esta gaita ronca mais do que tá tudo dentro da toca A Gaita Velha do tempo de antigamente Agradava no passado e faz sucesso no presente E o gaiteiro puxa o fole dele gaita E o gaiteiro puxa o fole dele gaita dele gaita dele gaita dele gaita A Gaita Velha que veio da boçoroca A Gaita Velha que veio da boçoroca Vejam só como ela toca, vejam só como ela toca A Gaita Velha que veio da boçoroca E esta gaita ronca mais do que tá tudo dentro da toca A Gaita Velha ninguém sabe sua idade Cangada com os pampas a jojada com saudade E o gaiteiro puxa o fole dele gaita dele fôle dele gaita Gata Dele Foli